Eu também quero. Não é o prêmio em si, né? A mensagem a gente vai dar. A gente busca todo o custo, estabelecer a confiança do mundo em nós, que perdemos ao longo dos últimos governos que tivemos. Bilaterais que teremos com os ministros, por exemplo, da Minas e Energia, entre outros, com autoridades aqui, com empresários. É isso que nós buscamos e estamos fazendo aqui. Foi excepcional, eu entendi, muito bom. É um ex-chefe importante, que passou por aqui, ele e seu pai. Deixou uma história. E eu fui aprender alguma coisa, conhecê-lo. Gostei muito do seu espírito esportivo, brincalhão em alguns momentos. Alguns momentos muito sérios, preocupados com o destino ainda do nosso mundo, que ainda mais estamos integrados. Por aí a nossa vida. E as notícias do meu canal? A questão dessas manifestações, foi voltada para a Lula livre. Eu fico triste. É porque as pessoas, espertarões de sempre, ficam usando a boa fé da garotada para protestar por uma coisa que interessa a eles, e não ao futuro do Brasil. A educação é importantíssima. E a educação nossa não vai bem há muito tempo. Eu quero que a educação melhor do Brasil, que a molecada cada vez aprenda mais, para que no futuro, ela ganhe a sua vida com o sustento fruto do seu conhecimento. Nós queremos isso. Agora, está mal a educação. Eu também não gostaria de cortar nada ou contingenciar nada em lugar nenhum, mas é uma realidade. Se não fizer isso, estaria em curso na lei de responsabilidade fiscal e responderia, talvez com o impeachment materno. Eu acho que ninguém quer isso no Brasil. Aqui é Estados Unidos, estão tratando essa agenda positiva dos Estados Unidos. Pergunta para o meu filho, pergunta para ele e responde pelos atos dele. Agora, estão fazendo uma carga enorme em cima dele, porque é meu filho, nada mais além disso. Nada mais além disso. Estão fazendo uma carga em cima dele, desproporcional, descomunal, uma perseguição, porque é meu filho, nada mais além disso. Isso aí. Ok? Vamos juntos!